Moradores das regiões do Córrego dos Bagres e do Cubatão, em Franca, estão preocupados com o alerta da Defesa Civil sobre riscos de enchentes. Os pontos das avenidas Hélio Palermo, Antônio Barbosa Filho e Ismael Alonso e Alonso são críticos. Muitos comerciantes investiram em soluções com o próprio dinheiro por conta da inércia do poder público. A gente teve que fazer umas comportas porque a água vem muito forte do nada, é tipo aquelas trombas da água mesmo. Eu já estou aqui há 18 anos, entra prefeito, sai prefeito, não resolve. A gente se sente impotente porque a gente já reclamou na prefeitura, é uma questão fácil, o gargalo dessa ponte não suporta o volume de água. Todo mundo se preocupa porque a água sobe muito rápido, destraga carro, leva a moto embora, então a preocupação é basicamente diária quando tem chuva. A prefeitura de Franca informou que realizou um mapeamento dos pontos de risco de alagamento e a Guarda Civil faz regularmente patrulhamento dessas áreas. Disse ainda que possui um plano de contingência com diversas ações emergenciais.